É isso aí pessoal Olha aí, ó Fazer uma filmagem pro seu Natal Hospital do Amor Aqui, aqui é o balneário Três amores Ó, um ajudando o outro Ó Ó, 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 ó o bonecado Tá tudo aqui comigo É tudo assim, nós estamos voltando todo mundo do balneário, todo mundo voltando para um pote. Olha que legal, olha o tempão lá, como está. Chuva! Olha, nós queríamos tirar foto com o peixe, mas não vai dar. Não vai dar porque a bateria está acabando. Não vai dar, Bruninho, vou ficar te devendo. Bruno, domingo que vem, vovô vem trazer vocês, vovô vai trabalhar, infelizmente. Olha cada casa bonita gente, olha que chiqueza só. Olha o tempão lá, olha a chuva, está chegando, está chegando em três lagunas. Olha, mostra ali fora. Olha lá, olha. Olha o passarinho. Cadê o passarinho? Olha o passarinho também, olha o passarinho da Duda. Eita nóis! Eita nóis! Holanda lá. Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis do final. Eita nóis do final. Ó, tá vendo? Ó meus cocolas, ó, ó, ó como tá ficando, tá ficando show de bola, ó, aí ó, aqui é assim, ó, a gente pega feio e deixa bonito. Ó aí, ó, ó o uniforme aqui, ó, da pessoa aqui, ó, da Ruth, ó, daqui a pouco tô vazando pra ir trabalhar, ó. Aí, ó, viu que lindão que tá ficando aqui, ó, ó, tá ficando show de bola, pessoal, ó o pezão de laranja, o pé de acerola, ó. Fala um joinha aí, Daniel! É, porque é destruído muito, né? Beleza, então tomara que saia todo mundo bem, né? Se quiser. Beleza, ó, ficou boa a sua imagem aqui, porque você tá numa posição legal aqui, ó. Seu nome é mesmo? Marcos. Marcos, tinha outro marco aquele dia, né? De camisa verde, é. Olha que cena bonita aqui, né? Então não deixa de se inscrever no canal Natal Calado no YouTube e Natal Pesca no YouTube. Beleza, vamos ficar com o marco aqui, ó. Todos os vídeos eu ponho o marco aí no final, beleza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí